Lá está o senhor padeiro Vamos pedir para ele fazer um bolo para nós Bata um bolo senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que puder Corte e modele com a letra B Coloque no forno para beber e para mim Bata um bolo senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que puder Corte e modele com a letra B Coloque no forno para beber e para mim É um bolo maravilhoso! Obrigado senhor padeiro! Vejo você na próxima vez! Oi crianças! Eu sou o Bob e o trem Vamos conhecer hoje os meios de transporte Oi senhor táxi! Onde você está indo? Eu sou o táxi, eu sou o táxi Estou indo para a cidade Para pegar passageiros e levá-los por aí Eu sou o táxi, eu sou o táxi Estou indo para a cidade Para pegar passageiros e levá-los por aí Olá senhor carro de polícia Onde o senhor está indo? Onde o senhor está indo? Eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Ei caminhão de bombeiros Onde você está indo tão rápido Eu sou o caminhão de bombeiros Eu preciso correr Eu apago todo o fogo Com a água vai servir Eu sou o caminhão de bombeiros Eu preciso correr Eu apago todo o fogo Com a água vai servir Olá senhora ambulância Parece que a senhora tem um sério trabalho Eu sou a ambulância Ambulância Indo para a cidade Vou levar para o hospital Quem quer que passe mal Eu sou a ambulância Ambulância Indo para a cidade Vou levar para o hospital Quem quer que passe mal Olá senhor caminhão de lixo Para onde o senhor está indo? Eu sou o caminhão de lixo Vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar Tiro de todo lugar Eu sou o caminhão de lixo Vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar Tiro de todo lugar Olá senhor carro do reboque Pode me dizer algo sobre o senhor? Eu sou o reboque O reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Eu sou o reboque O reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Muitos carros pra garagem devem ir Crianças Não foi legal conhecer os meios de transporte? Sim! Vejo vocês na próxima Com Bob e o Trem Crianças Essa mosca é tão irritante Chou mosca sai daqui Toca Chou mosca sai daqui Toca Me sinto, me sinto como a estrela da manhã Agora tem um inseto também Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã De onde vem essa vespa? Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Olha essa abelha Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Show inseto, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Olhe! Todos se foram! Que alívio! Ei, crianças! Vamos conhecer a Doninha Impertinente com Bob e o Trem! Ao redor da amoreira o macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira e pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha, uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai, pop, vai a Doninha Jimmy está com um pouco de tosse, Jimmy está com sarampo É assim que a história vai, pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz, meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai, pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio o macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube, pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo, na estrada, dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai, pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costurar e como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorrega, pop, vai a Doninha Você pode tentar costurar, mas talvez nunca consiga Então enrole, deixe ir, pop, vai a Doninha Isso não foi divertido? Volte logo para mais! Ei crianças, é noite! Hora de ir para a cama e ter sonhos cheios de amor Bom sonhos, boa noite, meu bebê, pra você Bom sonhos, boa noite, meu querido, pra você Vou ir pelo céu, nos meus braços, essa noite Venha, meu bebê, dormir Bom sonhos, boa noite, meu bebê, pra você Bons sonhos, boa noite, boa noite, meu querido, pra você Vou ir pelo céu, nos meus braços, essa noite Venha, meu bebê, dormir Boa noite, do Bob e o Trem Bons sonhos, boa noite, meu bebê, pra você 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 A CIDADE NO BRASIL